Salve, salve galera do Litoral Sul SP. Quem tá falando aqui é o Silvio Passos. Esse vídeo é muito rápido, só pra informar pra vocês que dia 1º de março, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite, estarei batendo um papo com o Sérgio, que comanda o canal Litoral Sul SP. Vou bater um papo sobre Raul Seixas e sobre outras coisas, um papo super informal. Conto com a presença de todos vocês lá, 1º de março, às 8h30 da noite, no canal no YouTube Litoral Sul SP com o Brode Sérgio. Valeu! Toca Raul e Long Live Rock'n'Ball. Bye, bye!